Paraná enviou para a Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei que cria o programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa. Ele inclui a criação de bolsas, entre outras ações, para dar mais independência econômica e social para os idosos aqui do Estado. Os deputados vão analisar essa proposta nesta segunda-feira e é sobre isso que eu converso agora aqui no estúdio ao vivo com a secretária da mulher, igualdade racial e da pessoa idosa, Leandra Hidalponte. Seja muito bem-vinda, secretária. Muito obrigada. Uma política, uma rede de atendimento à pessoa idosa, algo muito importante que a gente vê sendo criado aqui no Estado, principalmente depois dos dados que a gente teve da divulgação do último levantamento da população aqui no Paraná. É isso, é um atendimento mais completo à população que está crescendo e bastante aqui no Paraná? Sim, o programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa é uma iniciativa do governo do Estado preparando o Paraná para o futuro. Nós até 2030, segundo os dados do IBGE, teremos muito mais pessoas com mais de 60 anos do que jovens e crianças menores de 14. Isso traz um impacto muito grande e muda completamente a forma de fazer políticas públicas, não só aqui no Paraná, mas em todo o país. E não existe uma referência hoje de uma política integrada voltada principalmente ao cuidado das pessoas idosas, porque as pessoas, elas não se prepararam nem para viver muitos anos, mas também nós não nos preparamos para cuidar durante tanto tempo das pessoas idosas. E ele traz essa visão integrada, criando uma rede de atendimento à pessoa idosa, mas também valorizando aqueles que hoje promovem o cuidado daqueles que precisam. Então a gente vai integrar todas as secretarias do Estado com programas e ações, mas trazendo inovações, como a rede, a criação da rede de atenção à pessoa idosa, e também como alguns benefícios voltados às pessoas que cuidam e também para os idosos que hoje precisam de um complemento de renda. Tem justamente isso, um recurso financeiro que vai auxiliar as pessoas, tanto as que são independentes, mas também aquelas que precisam de uma rede de apoio, quem precisa de um cuidador em casa, por exemplo. Eu queria que a senhora explicasse isso para a gente. A gente baseou o programa em três eixos. O primeiro é cuidar das pessoas, promover o envelhecimento ativo e saudável para as pessoas que hoje conseguem avançar na idade, mas avançar com qualidade de vida, com dignidade e com respeito, mas também prover o cuidado daqueles que são dependentes de terceiros para as suas atividades da vida diária. O segundo eixo estruturante é a questão de nós fortalecermos as famílias, apoiar as famílias para que elas possam ajudar as pessoas idosas a permanecer o maior tempo possível da sua vida, vivendo na sua casa, evitando a institucionalização, o asilamento das pessoas idosas. E o terceiro é preparar as cidades, porque muitas cidades não ofertam nem equipamentos públicos para que as pessoas possam desenvolver suas habilidades cognitivas, potencializar suas capacidades funcionais e também atendimentos de cuidados. E com isso a gente cria toda uma rede de atenção. E além disso, a gente já prevê no projeto de lei dois benefícios. Um, que através de um cadastro estadual do cuidador, que vai cadastrar pessoas que hoje exercem essa função, seja de forma profissional, informal ou familiar, nós vamos já inicialmente começar com uma bolsa cuidador familiar. Que é o quê? É eu poder apoiar aquele familiar que hoje faz todo esse trabalho de forma sem remuneração e sem reconhecimento. E com isso, eu apoiando a família, eu evito a institucionalização dessa pessoa idosa, o que é melhor para ela e muito mais econômico, tanto para a família quanto para o Estado. E também a bolsa agenda do saber, que é a gente valorizar as habilidades, os saberes, o conhecimento das pessoas que têm mais de 60 anos e que podem ainda contribuir em órgãos de Estado com todas essas habilidades e conhecimentos que ela tem, para que ela possa ter um complemento de renda, isso ajuda com certeza, principalmente na segurança alimentar, mas também ela possa evitar o isolamento, porque é natural quando a pessoa deixa a vida profissional ativa e se prepara para esse momento mais avançado da idade, ela começa a ter solidão, começa a ficar mais isolado, apresentar quadros de depressão e começa a aparecer as demências, que é algo assim que nos preocupa muito. E claro que tem também a previsão de atividades e de incentivo para aquelas pessoas que são mais ativas, a gente tem mais qualidade de vida, a gente tem as pessoas vivendo muito mais e muito mais de forma muito mais saudável, então tem estímulo também para atividades de lazer e de turismo, secretária. Exatamente, quando a gente diz que o envelhecimento aqui no Estado do Paraná seja sinônimo de respeito, dignidade e qualidade de vida, é exatamente isso, é você poder aproveitar todos os programas que o Estado já oferta para os municípios e para as pessoas idosas e aprimorar isso. E além disso, além de ampliar esses programas, a gente poder prover uma política estadual do cuidado, que é algo inédito no nosso país. Tá certo, secretária, a gente agradece por ter vindo até aqui e explicado esse grande programa de atendimento à pessoa idosa aqui no nosso Estado, a gente vai seguir acompanhando, né gente? Hoje tem a avaliação de uma das comissões na Assembleia Legislativa e esse projeto de lei deve ser analisado pelo plenário nos próximos dias. Secretária, muito obrigada. Eu que agradeço ao Paraná, que quando fala em cuidado, sai na frente. Tá certo, obrigada.